Fala pessoal, tudo bem? Passando aqui pra deixar uma dica pra você como que você pode fazer um pincel leque com apenas alguns materiais, tá bom? Pra você que não tem um pra usar nas suas pinturas, eu quero aqui deixar uma dica de como que você pode fazer um bem fácil. Então vamos lá pro nosso vídeo? Bom pessoal, então vamos lá pro nosso material. Aqui já estou com os materiais aqui, tá? Nós vamos usar aqui o que? Uma faquinha de serra, tá bom? Uma faquinha de serra bem simples, tá? Que é melhor pra gente poder estar cortando E o alicate, um alicate simples também, tá bom? O alicate aqui, usadinho, meio velho, tá bom? E também um pincel Estou usando aqui um pincel desses artesanatos, amarelo Esse pincel é o que eu aconselho você a usar desse aqui, tá bom? O da Tigre número 10 Não precisa ser da marca Tigre, mas esses amarelinhos, do cabo amarelinho assim que tem as cerdas brancas Essa aqui não está branca, ela já está bem sujinha, tá bom? De tinta que eu utilizei Mas pode ser um pincel desse aqui, tá bom? Vamos lá pessoal, primeiramente o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa parte aqui do pincel Vamos fazer um corte Exatamente Do meio do pincel Essa parte do meio do pincel aqui Onde eu estou apontando com a faca, tá? Não exatamente no meio, um pouquinho pra cá Vamos fazer um cortezinho na lateral do pincel Com a faquinha de serra, tá bom? Esse cortezinho aqui Nós vamos fazer um cortezinho chanfrado Mas vamos serrelhar Com a faca de serra Esse lado O outro lado também é a mesma coisa Os quatro lados do pincel Vamos fazer esse corte em triângulo aqui Tá bom? Vai ficar dessa forma aqui Tá bom? Eu vou marcar primeiramente com a faquinha de serra O local onde eu vou estar cortando, tá bom? Pra você dar uma olhada aí no vídeo Tá bom? Bom pessoal Se você dar uma olhada aqui Deixa eu ver se você consegue ver Vou focalizar pra você ver Eu fiz uma marcaçãozinha com a faquinha de serra Tá bom? Você pode perceber que eu fui marcando e já cortou Que é muito leve A parte do alumínio é muito fraca, tá? Então com a faquinha de serra você consegue dar essa serrilhada E fazer o chanfrado desse lado E o chanfrado aqui do lado esquerdo Virando o outro lado a mesma coisa, tá bom? Vamos fazer um chanfrado do lado direito E um chanfrado do lado esquerdo Tá dando bem pra vocês dar uma olhada aí? Deixa eu tentar focalizar Que a minha câmera ela desfoca Tá bom? Se você observar aí, ó Tá bom? Aí fica aí o chanfrado dos dois lados Tá bom? Do pincel Tá? Então o que eu vou fazer aqui depois de marcado Eu vou acabar de serrar E tirar aqui a... Emendar os cortes na lateral Tá bom? Ó Dos dois lados Pra nós tirar essas duas partes Que a gente cortou aqui Tá bom? Veja como é que vai ficar aqui, ó Bom pessoal Veja que eu acabei de cortar aqui, ó Tá bom? Dá uma olhada Pra você observar Tentando colocar a mão aqui Pra você Poder enxergar um pouco melhor Tá? Veja que eu fiz um corte aqui Na lateral direita E um corte na lateral esquerda Dos dois lados aqui do pincel Tá vendo? Dessa maneira ele ficou o que? Um corte chanfrado Então você vai fazer desse jeito Vai cortar os dois lados Dessa maneira, tá bom? Depois de cortar Vamos agora só Com a mão mesmo A gente consegue tirar Essa parte aqui, ó Tá vendo? Veja que ela se solta Bem fácil, tá? Deixa eu tentar focalizar aqui o pincel Ó Pode ver que essa parte se solta, ó Agora nós vamos tirar aqui A da lateral esquerda também Só você puxar Fica fácil, tá bom? Como o corte pra você ver É fácil de tirar, ó Tá bom? Com a mão mesmo você consegue puxar Cuidado pra não se machucar, tá? Como isso aqui é alumínio Você pode se cortar Então puxa com muito cuidado Tá bom? Ó Depois de ter feito isso Deixa eu observar Deixa eu mostrar pra você Como é que ficou, ó Tentar focalizar pra você Dar uma olhada, ó Deixa eu tentar focalizar, ó Tá vendo? O corte ficou dos dois lados Ficou esse chanfrado Esse triângulo Esse é o formato Que você tem que fazer o corte No seu pincel Tá bom? Depois de feito isso aqui Com alicate Vou pegar meu alicate aqui Tá bom? Nós vamos apertar com alicate Essa parte aqui, ó Tá? Vamos colocar o alicate Bem nessa marquinha do pincel Nesse afundadinho Que ele tem aqui, tá? Nesse afundadinho aqui Eu vou apertar essa ponta Que ficou Esse triângulo Com o meu alicate, tá? Conforme eu apertar Quanto mais eu apertar aqui Deixa eu fazer um pouco de força Tá bom? Vou apertar um pouco aqui Essa ponta Conforme eu apertar Meu pincel Ele já vai começar A dar uma abrida Tá vendo? A gente consegue já Abrindo aí um pouco Aqui, ó Nosso pincel Tá? Vamos apertar Um pouquinho mais Tá bom? Vamos apertar os dois lados Vira os dois lados aqui Tô usando aqui Um alicate Com a ponta de bico Mas você pode usar Um outro alicate Achatado também Não tem problema não O alicate que você Conseguir aí Tá bom? Você dá uma apertadinha Dos dois lados Vamos dar uma abridinha No pincel Conforme você aperta E você Vai apertando As cerdas Os pelos Ele vai se abrindo Tá bom? Então ele vai ficando assim Certo? Dá mais uma apertadinha Quanto mais eu apertar Mais ele vai abrir Mas ele vai abrir As cerdas do pincel Bom pessoal Veja então O nosso pincel Como ele ficou Depois de ter feito Depois de ter feito isso Cortado os cantinhos E apertado com alicate Você vai modelando Vai puxando Tá bom? Os dois lados E ele vai abrindo as cerdas Vai ficando esse formato De leque Tá? Eu utilizei esse pincel Há muito tempo Quando eu não tinha Pincel leque E dessa maneira Fiz muitos trabalhos Excelentes Com o pincel Desse jeito Tá bom? Então Pessoal Lembrando aqui Eu quero lembrar vocês Se você não tiver Um pincel Desse aqui Amarelinho Você pode utilizar Um pincel Mais velho Que você tiver Mas que seja Um pincel Com cerdas Um pouco mais longa Ele não pode ser Muito macio Porque o pincel Ele geralmente Ele tem Os pelos Um pouco mais firme Tá bom? Mas o importante É você ter Um pincelzinho Aparente a esse aqui Então eu indico Esse pincel Do cabo amarelo Porque Fica mais fácil Fica mais ideal E bem mais parecido Com o pincel leque Tá bom? Dessa maneira Você pode utilizar Esse seu pincel Tá? Bom pessoal Essa foi a dica de hoje Espero que você tenha gostado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo